E aí E aí E aí Dumbu Só o Frutapão Quando ela não grava de manhã Ela cozinha também Meu Deus do céu Não tô nem acreditando Olha só chegar em casa essa hora já tem uma comidinha na mesa Eu acho que vou querer casar de novo com você Comigo? Como é que você já casou, irmão? No papel, agora pode ter uma festa Isso aqui é festa, né? Só se tiver jogando lá Eu vim deixar no trabalho Trabalhadores do Brasil Trabalhador brasileiro Pega aqui meu texto, amor Porque hoje é Sábado Dia de trabalhar Mas ó, melhor lugar pra estar hoje Sábado é Num estúdio bem geladinho Ou numa praia bem gostosinha Vamos pra lá Tem mais o que aí, Lana? Nessa playlist Tem de um tudo De rabada raio laser, né? De rabada raio laser Vou passando aqui, ó O que mais? Eita, invocadona Tchau 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 Tchau